Vazamento de óleo da Petrobras chega às praias de Cabo Frio e cidades da região dos lagos deverão passar por treinamento para atuar em casos de acidentes ambientais. Bandido armado rouba embarcação em cais de Angra dos Reis e turistas desesperados pulam na água. Quadrilha que assaltava hotéis e pousadas é presa em Búzios. Grupo se preparava para cometer mais um crime. E o PROCON de Petrópolis intima a CONSER a solucionar transtornos provocados pelas obras da subida da serra. 15 de abril, segunda-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, mais uma Segundona Juntos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso SBT Cidade. Nós vamos até encontrarmos com o seu SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa com essa informação. Em ruas próximas aos prédios que desabaram na comunidade da Musema, na zona oeste do Rio de Janeiro, moradores estão em risco. A nossa equipe de reportagem foi até o apartamento de uma mulher que mora com a filha de 4 anos. O edifício apresenta várias rachaduras e está com a estrutura danificada. A reportagem é da Patrícia Hadless. Veja. Por volta de 10h30 da manhã, o 11º corpo foi encontrado nos escombros, mas os bombeiros não deram detalhes. Nesta segunda-feira, as buscas entraram no quarto dia. 13 pessoas seguem desaparecidas, seguindo informações de moradores. E com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros estão abrindo buracos no concreto, na tentativa de localizar sobreviventes. Com a previsão de chuva, a corrida contra o tempo fica ainda mais dramática. No começo da manhã, moradores de algumas das residências interditadas puderam entrar para retirar itens como roupas e documentos. Segundo a Defesa Civil, três prédios próximos ao desabamento vão ser demolidos. Outros 13 estão recebendo escoramento. Fora dessa lista, estão dezenas, se não centenas de outros edifícios na Musema que correm o risco de desabar. Um deles é onde mora Márcia e a filha de quatro anos. Você falou que já ouviu até estalo. Como é que é isso? Eu escuto, ainda mais à noite. Estalos são constantes. Estalos toda hora. À noite mais. Mas às vezes, durante o dia, do nada, pá! Aí eu já me assusto. Muito medo. Apavorada. Depois do que aconteceu, então... A atendente mora no segundo andar do prédio, que tem quatro pavimentos. Fomos até o térreo conferir como está a estrutura e encontramos um cenário assustador. Aqui no térreo morava uma família, pai, mãe e dois filhos. A cada chuva, a água invadia a casa e atingia a altura de cerca de um metro. Com medo do prédio desabar, há cinco meses a família resolveu sair daqui. Esse temor fica evidenciado aqui em um dos quartos, olha só, que apresenta uma rachadura enorme na parede. É possível ver que a rachadura de grandes proporções criou uma trinca dois andares acima, no quarto da filha de Cláudia. A menina está dormindo no outro quarto com a mãe. Não consigo dormir. Minha filha dorme e eu fico vigiando o sono dela, porque eu não sei o que pode acontecer. Eita, é triste, é lamentável a gente saber que a tragédia está ali, está na cara, está anunciada. Pessoas que não têm para onde ir, pessoas que apostaram naquele investimento imobiliário, que juntaram todas as suas economias e por descaso do poder público, que não fiscalizou, que não coibiu essas construções, estão lá correndo risco de morte. É triste. Agora é intervalo, a gente volta já com outras notícias para você. Continue aqui. Voltamos no intervalo para todo o estado do Rio de Janeiro. E sabe aquele óleo que apareceu lá nas praias de Arraial do Cabo, que a gente mostrou aqui? Pois é, gente, agora esse material chegou às praias de Cabo Frio também. Na praia do Peró, neste fim de semana, as pelotas de óleo eram vistas por toda a extensão de areia. A Petrobras até assumiu que esse óleo é das atividades petrolíferas da estatal. A gente vai ver agora na reportagem do Lucas Madureira. A praia é a única do estado do Rio de Janeiro que tem a bandeira azul, selo internacional que atesta a qualidade e sustentabilidade. Acheada desde novembro do ano passado, a bandeira foi arrancada da orla nesse fim de semana, após a praia voltar a ser atingida por pelotas de óleo no último sábado. Nós solicitamos a retirada da bandeira, informamos a Petrobras imediatamente do que estava acontecendo. Eles enviaram prontamente a equipe e quase que imediatamente iniciaram o processo de limpeza da praia, que nesse momento já está bem avançado. Aqui em Cabo Frio, o final de semana foi de muito trabalho. Hoje, a praia do Peró já está praticamente limpa. A Petrobras assumiu que as pelotas de óleo que apareceram aqui e também nas praias de Arraial do Cabo e Búzios são de atividades petrolíferas da estatal. As cidades anunciaram que vão receber equipamentos para a contenção de vazamentos de óleo, como os que aconteceram. As três cidades vão receber ainda a capacitação para agentes efetivos da Guarda Marítima e Ambiental para atuar em possíveis ocorrências. Todo mundo quer ver a bandeira achiada, quer ver o local em seu pleno funcionamento com todas as condições de receptividade. Nós estamos trabalhando para que isso se resolva o quanto antes. Agora, basta saber de onde realmente esse óleo vazou para que seja feita a manutenção necessária, que é a dona Petrobras. Não deixe vazar mais, não é isso? Porque não pode acontecer. É uma devastação do meio ambiente, é um crime ambiental isso aí. É um absurdo ver as praias da região dos lagos, praias bonitas desse jeito, dona Petrobras. Por favor, vocês têm que investir em manutenção e tomar cuidado com essas operações de vocês, porque vocês faturam bilhões, meus amigos, bilhões. O faturamento de vocês é alto. E olha, ontem uma tragédia no trânsito chocou moradores da cidade de Paraíba do Sul. Um menino de 12 anos morreu atropelado quando estava na calçada conversando com os amigos. A gente vai aqui, a repórter Carolina Costa tem as informações pra gente. Vamos com ela então. Boa noite, Carolina. Como tudo aconteceu? Conta aí. Boa noite, Salute El. Boa noite a todos. Rodrigo da Costa Carvalho, de 12 anos, estava de bicicleta na calçada conversando com os amigos quando foi atingido por um veículo. O caso aconteceu na estrada Queima Sangue, na cidade de Paraíba do Sul, na tarde de ontem. O carro chegou a derrubar parte do muro de uma residência. Rodrigo acabou não resistindo. O motorista do veículo foi levado com ferimentos para o hospital Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade vizinha de Três Rios. O estado de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente estão sendo investigadas. O corpo do menino foi enterrado na tarde de hoje no cemitério Santo Antônio, em Paraíba do Sul. Salud. Meu Deus do céu, que tristeza, hein, Carol? Olha, que lastimável isso. Tem que saber o que realmente aconteceu ali. De repente o motorista passou mal, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Tem que saber o que realmente aconteceu de fato. Obrigado. Divide a tela. Vamos agora com o Lucas. Quatro homens armados foram presos por suspeita de cometerem assaltos a hotéis e pousadas em Búzios. É com você, então, Lucas Madureira. Os detalhes aí, as informações sobre esse caso é o seguinte, Lucas. Boa noite. Eles estavam se preparando para cometer mais um crime, é isso mesmo, lá na região? Isso mesmo, Saludiel. Boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a polícia militar, os suspeitos têm entre 21 e 38 anos e foram presos num táxi após uma denúncia na estrada da usina no bairro João Fernandes, em Búzios. Com eles, os agentes encontraram um revólver calibre .38, munições, uma réplica de pistola, duas toucas ninja e um celular. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos são de Cabo Frio, município vizinho, e foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Eles foram levados para a delegacia de Búzios, onde permaneceram presos. A polícia pede que as vítimas desse tipo de crime nas últimas semanas na região para irem à delegacia para fazerem o reconhecimento dos suspeitos, Saludiel. Volto com você aí no estúdio. Eita, pegos com a boca da mutija, como diz o ditado popular, né, Lucas? Está aí, iam cometer mais um crime, agora se deram mal, foram para a cadeia. É assim que tem que combater o crime para a gente tentar reduzir a criminalidade em todo o estado do Rio. E olha, o fim de semana também foi de combate ao tráfico de drogas na região serrana. Em Petrópolis, a polícia militar apreendeu cerca de 4 mil cápsulas de cocaína e mais de 400 tabletes de maconha, além de 627 frascos de lolóis, 60 comprimidos de êxtase. Está todo esse material, foi encontrado dentro de um tonel na localidade conhecida como Mata da Biquinha, no bairro Provisória. E não parou por aí não, tá? A PM também encontrou por lá, radiotransmissor, munições e cadernos com anotações do tráfico. Ninguém foi detido. E agora com esse assunto, a gente fala de um grande susto que moradores de um bairro em São Pedro da Aldeia passaram nesse fim de semana. É que um balão, aqueles que essa galera solta irregularmente, caiu sobre o telhado de uma casa. E aí, é claro, interrompeu lá a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica, arrebentou toda a fiação. E a gente vai saber mais com o Lucas Madureira sobre esse caso absurdo. Lucas, bem-vindo de volta aqui. Alguém foi detido nessa ação? Alguém se feriu? Conta o que aconteceu aí. Pois é, Salute. Até o momento, nenhum irresponsável foi detido. O incidente foi registrado no último sábado em São Pedro da Aldeia. Moradores do bairro Poço Fundo contam que ouviram um estouro quando o balão encostou na fiação e foi parar no telhado de uma residência. Ainda segundo informações de moradores, pelo menos cinco homens foram vistos ali invadindo a residência para pegar o que restou ali da estrutura do balão. Eles foram embora em seguida em dois veículos. Por conta do ocorrido, pelo menos 140 residências ficaram sem energia elétrica, segundo a concessionária Enel, responsável pelo serviço. Ainda de acordo com a empresa, o fornecimento de energia elétrica foi normalizado ainda durante a manhã de sábado. A gente lembra que fabricar, soltar, transportar balões é crime ambiental e prevê detenção de um a três anos e ou multa, Saluteel. Volto com você aí no estúdio. Eita, olha só que irresponsabilidade, Lucas. Ainda bem que esse balão não pegou fogo, teria destruído ali o telhado daquelas residências e poderia ter terminado uma tragédia. Isso é crime, tá gente? Você que está do outro lado pode ser preso aí soltando o balão. Vamos para essa informação aqui. Na manhã de ontem, um homem armado roubou uma embarcação em Angra dos Reis, na região Costa Verde do Estado. Veja só, o barco estava no cais de Conceição do Jacareí. E aí essas imagens foram registradas por quem estava no local. No vídeo ali dá para ver um homem armado rendendo os ocupantes do barco, que eram turistas, e eles pularam na água. Tal bandido, então, seguiu na embarcação até a ilha do Arrependido. Está aí imagens desse cais onde turistas embarcam ali para fazer os passeios turísticos. A polícia foi acionada e, segundo os agentes, ao chegarem lá no local, eles encontraram uma mochila abandonada com drogas, material para indolação dos entorpecentes e cadernos com anotações do tráfico. Segundo a corporação, as buscas pelo acusado foram suspensas devido às dificuldades encontradas no local, que é de mata densa. E o barco foi recuperado. Olha ali, gente, a imagem novamente. Os turistas pulam na água e o homem segue armado ali nessa embarcação. O caso está sendo investigado pela 165DP e um dos turistas que pulou na água e o dono da embarcação, eles falaram sobre o que aconteceu com a nossa equipe. É isso? A gente tem para rodar, então? Vamos ouvir. Vamos ver. A humilhante fugindo, fugindo, entrou no barco, levou o passageiro. Você pegou o passageiro? Mas os passeiros conseguiam pular no barco. Não, não falhei português. Ah, sim? Mas tirei o embalagem e tirei a água. Imagina o susto desse turista. Imagina se eles não soubessem nadar, teriam morrido ali se pulassem na água e iam ficar rendidos por esse bandido. Que situação, hein? E aí espanta turismo, espanta dinheiro. Sem a grana dos reis, gente. É assim que está. Nosso estado está largado, como sempre. Vamos para cá, em Petrópolis. Zaconcé está na mira do PROCON da cidade. O órgão intimou a concessionária que administra a BR-040 em caráter de urgência, para que os transtornos provocados. As obras da subida da serra sejam resolvidos. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Veja. As placas já avisam. Tem obra sendo feita. Como reflexos, congestionamentos acontecem e causam irritação. A obra é necessária, mas você pode fazer isso com planejamento, né? É bem prejudicial. Não é para o povo que está viajando, atrasa muito em viagem. A intimação feita pelo PROCON foi realizada na última sexta-feira, após constantes reclamações por parte dos motoristas devido às interdições e obras da BR-040 realizadas nos feriados. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu na Semana Santa do ano passado, de 2018. Aconteceu no Carnaval e agora mais uma vez acontecendo isso de novo. A cidade não suporta mais isso. O serviço tem que ser prestado com excelência. A manutenção viária tem que ser feita de maneira rotineira. Para Alexandre, que trabalha como taxista, as obras em dias de grande movimento causam prejuízo. Horas e horas paradas, porque a Conselho fica fazendo obra nos horários de maior movimento. Muita gente desiste de vir para a cidade, desiste de sair da cidade e é prejuízo para todo mundo. Um dos objetivos da notificação do PROCON é estabelecer um termo de ajustamento de conduta junto a CONSER para evitar este tipo de situação, ou seja, obras e intervenções às vésperas ou durante feriados prolongados, assim como aos fins de semana, na subida e na descida da Serra de Petrópolis, período em que muitos turistas aproveitam para visitar a cidade. Pedindo a suspensão imediata das obras ou o término dela antes do feriado, para que não haja prejuízo nesse período tão importante para a cidade. Isso pode sim chegar a sanções administrativas como multa contra a concessionária. Arrecada-se muito dos pedágios, mas na hora de investir o dinheiro do cidadão é aquela demora, é obra abandonada, é suspeita de desvio de dinheiro, não dá mais, né, dona Conselho? A gente tem que ter ali uma solução para ficar fazendo aquele tapa-buraco paliativo. Agora é intervalo, a gente volta daqui a pouco com outras informações, você, é claro, siga aqui com a gente. E aí o intervalo foi bem rapidinho, a gente volta para continuar te informando, o assunto agora é maus-tratos contra animais. Mais um cavalo foi encontrado morto, enforcado por uma corda em Nova Friburgo. Quem tem as informações para a gente sobre essa triste cena é a Carolina Costa, mais uma vez. Carol, explica aí o que aconteceu dessa vez. Salú, a notícia é bem triste mesmo, viu? O animal foi encontrado morto ontem em um terreno que fica no bairro Cônego, em Nova Friburgo. Ele estava com uma corda amarrada no pescoço. O cavalo foi encontrado por um homem que passava pelo local de bicicleta. Uma equipe da prefeitura da cidade recolheu o corpo do animal. Por nota, a prefeitura de Nova Friburgo disse que busca identificar o dono do cavalo e que vai registrar uma ocorrência na delegacia. A gente lembra que não é a primeira vez que isso acontece na região. No último dia 10 de fevereiro, dois animais também foram encontrados mortos nas mesmas condições em um bairro vizinho. Salú, voltamos com você. Pendura, né, cara? Bota um bicho ali na beirada do barranco e aí o bicho depois cai e se enforca na corda que está prendendo o animal. Pegar, né? Poderia pegar os donos desses bichos aí e colocar eles também na mesma situação. De repente, cai ali no barranco e faz um favor para o mundo. Não matar o bicho que não tem nada a ver com a história. E olha, a chuva tem trazido aí bastante transtornos para quem mora no interior do Estado. Mas, em muitos casos, ela não é a única culpada, não. Tal descaso do poder público também contribui. É o que está acontecendo no bairro Bingen, em Petrópolis. Por lá, tem rua que se transformou em um verdadeiro mar de lama. Trafegar pelo local é missão quase impossível. A reportagem é da Taciana Ferrande. A gente acompanha agora. De carro a pé, conseguir vencer a barreira de lama é uma tarefa difícil. Quinta-feira, que estava chovendo, então, não teve. Eu tive que voltar e dar a volta lá pelo outro lado, porque não tinha como passar por aqui. Mas, depois que colocaram essa terra aí, está quase intransitável. Segundo os moradores, vários caminhões despejaram terra neste trecho durante a madrugada da última quarta-feira. Desde então, eles procuram o poder público para tentar solucionar o problema, tendo em vista que a passagem está praticamente bloqueada. Apesar disso, até o momento, nada foi feito. Cheyenne precisa atravessar o local todos os dias para levar os três filhos à escola. O jeito, então, é andar devagar e com a tensão redobrada. Mesmo assim, hoje, ela quase caiu. Se eu caísse com ele, como é que eu ia fazer? Está muito ruim para passar. Se deixar até a fundo do pé. Rosemary mora há 30 anos na região e afirma que a rua nunca foi calçada. O pouco que se vê foi feito pelo marido e o filho nos dias de folga. Eles pegam o cascalho e espalham até onde conseguem. Porque não tem como passar. Está barro puro e com essa chuva não para de chover, né? Vim, tem que trazer uma máquina para tirar porque está alto de lama. Tudo está horrível. Está horrível a passagem. Não tem como. Eita, olha aí que situação. Tem aqui no meu celular uma nota enviada aqui por nossa produtora, que a prefeitura respondeu agora há pouco para a gente, dizendo que o trecho citado ali na reportagem, que é a rua Afonso Quenes, está sendo incluído lá naquele esquema de programação de serviços de manutenção de estradas. A prefeitura informou também que em pouco mais de três meses, 106 ruas aí de 31 bairros da cidade foram atendidas por esses mutirões de serviços de manutenção das vizas. A gente espera então que a prefeitura de Petrópolis chegue lá no Bing e solucione o problema dos moradores aí, porque não dá para continuar com essa rua cheia de lama desse jeito. Não é isso? E agora, faço o quê? Vou embora? Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil. Tá sim, ó, de informações do nosso país e do mundo, as mais importantes. Atenção, o Birajara de Jesus, nosso editor de imagens, liberando nossos contatos na internet. A gente volta a se falar amanhã. Uma ótima semana. Tchau e até lá. Tchau. Tchau.